No feriado de 1º de maio, em que se comemora o dia do trabalho, a comunidade cubatense tem uma programação especial voltada para a prevenção da saúde no Parque Fernando Jorge. Trata-se da paradinha da saúde promovida pela Prefeitura através da Secretaria de Saúde, das 10 às 15 horas, na rua Marechal Rondon, que fica no bairro. Estarão sendo prestados os seguintes serviços gratuitos, controle de glicemia, teste rápido para hepatite, AIDS e sífilis, controle de PA, orientação nutricional, dengue, chikungunya e zika, orientações quanto às infecções sexualmente transmissíveis e planejamento familiar. Está previsto ainda um grande show educativo para divertir a criançada. Confira a programação.